Fala pessoal, Daniela Ema Moura da Consultoria Digital. No vídeo de hoje eu vou explicar como que funciona a nossa consultoria de SEO. É muito comum quando um cliente chega até nós, ele fazer essa pergunta, por quê? Cada agência tem o seu processo, tem sua metodologia de trabalho. Então, eu vou já deixar nesse vídeo aqui, bem explicado, tim-tim por tim-tim, como que funciona o nosso processo. Desde lá do processo comercial, a gente já vem entendendo quais são as necessidades do nosso cliente para que a gente possa elaborar um escopo de trabalho que vai ajudá-lo a bater as suas metas, a alcançar os seus objetivos. Então, a gente vai identificar se, além da parte técnica de SEO, ou seja, a gente vai pegar e identificar oportunidades de melhoria ali no site do nosso cliente, ou na loja virtual, o que seja, a gente também vai verificar se o cliente possui um time que vai fazer a implementação técnica, ou seja, se ele tem programadores, front-end, pessoas para mexer no site e conseguir ali implementar as melhorias que a gente propõe. Outra coisa que a gente também já analisa desde o processo comercial é verificar se o cliente vai ter redatores e revisores para que a gente possa trabalhar os conteúdos do site, se o cliente tem uma área de blog, para que a gente possa nutrir essa área de blog, que é bem importante para um trabalho de SEO efetivo. E também a gente vai analisar se o cliente já faz algum trabalho de assessoria de imprensa, principalmente uma assessoria de imprensa que tenha um lado mais digital, porque no trabalho de link building, que é uma das partes do trabalho de SEO, é muito importante que a gente consiga divulgar o nome da empresa em vários outros sites espalhados pela internet, então já validar tudo isso desde o processo comercial ajuda a nossa consultoria de SEO ser mais efetiva, porque a gente vai definir um escopo de trabalho muito mais alinhado. Feito esse escopo, aprovado todos os valores e passada a parte burocrática de assinatura de contratos e tudo mais, que é bem rapidinho aqui na consultoria digital, a gente faz o que? A nossa reunião de imersão, ou a nossa reunião de kick-off, onde toda a nossa equipe vai sentar com o cliente, essa é uma reunião que às vezes demora duas, três horas, dependendo do cliente, para a gente realmente fazer uma imersão ali junto com o cliente e entender para quem que ele vende, o que que ele vende, como que as pessoas pesquisam e quais são os objetivos ali, mais na ponta do lápis mesmo que o cliente deseja alcançar. Por quê? Na mesa do comercial ali, muitas vezes o cliente vai falar, eu quero aumentar as minhas vendas com o trabalho de SEO, com a consultoria de SEO. Nessa reunião de imersão, o que que a gente vai fazer? Nós vamos entender, ok, você citou que deseja aumentar as suas vendas, mas em quantos porcento, em quanto tempo, quanto que você vende hoje, de qual canal que vem, é orgânico, não é orgânico, para quem que você normalmente vende, você tem interesse de vender qual produto ou quais produtos, etc, etc. A gente vai fazer toda uma checagem ali, são várias perguntas que a gente faz nesta imersão para a gente conseguir entender 100% do que o nosso cliente está querendo como objetivo do trabalho, da consultoria de SEO, e também entender como que o cliente funciona, porque a partir de então, nós colocamos a mão na massa. Feito então essa primeira imersão, essa reunião de kick-off, nós vamos partir para o planejamento. Nada em SEO é por acaso. Na consultoria de SEO a gente vai ter todo um planejamento de quais serão as próximas etapas que nós vamos percorrer nos próximos 2, 3, 6 meses ali junto com esse cliente, para que fique claro exatamente qual é o rumo a rota que nós estamos traçando para atingir os objetivos que definimos lá na reunião de imersão. Então feito esse planejamento, onde a gente estuda concorrentes, a gente estuda o mercado, já começa a fazer a lista de palavras-chave, após isso e apresentado e aprovado pelo cliente, a gente começa as análises em si. A primeira análise que a gente sempre faz, nós chamamos de auditoria de SEO ou uma revisão geral, se assim você preferir. A gente vai pegar, vai revirar o site inteiro em busca de graves problemas. Por quê? Se a gente não detectar esses graves problemas no dia 1 do projeto, vamos chamar assim, dali para frente a gente vai poder fazer um monte de coisas e não ver resultados. Por quê? Tem um grave problema que não foi resolvido no primeiro dia. E dependendo do grau de problema, a gente vai precisar de alguns dias para resolver, principalmente se envolver, vamos dizer, alguma coisa mais profunda na programação. Não é uma coisa que às vezes você vai resolver em uma hora de trabalho, às vezes vai ser em uma semana de trabalho. Então a gente já precisa detectar o quanto antes esses graves problemas técnicos de SEO corrigi-los assim que possível para que dali para frente tudo flua da melhor forma possível. Feita essa primeira auditoria, que é a nossa grande primeira entrega técnica, a gente já teve as entregas de planejamento, a reunião de kick-off e tudo mais, a partir de então a gente começa com as entregas periódicas, que são o quê? As análises de SEO, onde a gente vai pegar aquelas palavras-chave que nós selecionamos no planejamento, nós vamos identificar tudo que precisa ser feito para cada uma dessas palavras melhorar o seu posicionamento, além da gente verificar quais são os conteúdos que precisam ser criados mensalmente e tudo isso vai sendo entregue semanalmente para o nosso cliente. Junto com essas entregas, a gente também coloca ali um resumo, uma prévia de como que está o resultado até aquela altura do mês e chegando ao final do mês, a gente tem um fechamento do mês para mostrar para o nosso cliente em reunião, através de um relatório personalizado, como que está o desempenho da consultoria de SEO. Então, dessa forma, nós temos os contatos intermediários e também nós temos um fechamento no final do mês. Mas não é só isso. A nossa consultoria de SEO, ela conta com um time de atendimento que fica ali constantemente conversando, falando com os nossos clientes para que não seja o que eu brinco que é aquele SEO caixa preta, que você não sabe o que está acontecendo e de repente brota apenas um relatório de fechamento. Não é assim que a gente trabalha. Nós queremos sempre trazer muita clareza para os nossos clientes, para que eles possam visualizar cada passo que nós damos, compreender o que nós estamos fazendo e visualizando o resultado etapa por etapa. Então, o time de atendimento está em constante comunicação, seja por e-mail, WhatsApp, reuniões, online, tudo isso vai acontecendo durante um mês para que o cliente sempre esteja a par de tudo o que está acontecendo no projeto. E dessa forma, fica muito mais fácil da gente entregar o nosso trabalho de consultoria de SEO, o cliente ver o resultado e a gente conseguir ficar anos e anos otimizando o site, gerando cada vez mais resultados, trazendo mais acessos, mais vendas, e todo mundo fica feliz, todo mundo sai ganhando. Então, se você tinha curiosidade de saber como que é o processo de consultoria de SEO da nossa agência, da consultoria digital, agora você tem aqui um detalhamento de tudo o que a gente faz e se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre a nossa consultoria de SEO, tem um link aqui abaixo desse vídeo que você pode falar diretamente com a nossa equipe ou então deixe aí o seu comentário que vai ser um prazer respondê-lo, beleza? E se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque toda semana tem um conteúdo novo falando sobre SEO e marketing digital aqui no nosso canal no YouTube.